OBSOV tá aí ó, olha aí galera, olha aí, estou eu aqui de novo galera, bestinha gamer, para mais uma gameplay de Farquad3 véi, Farquad3 aí ó aí ó aí ó, essa porra, tomou na jabireca, vem, vem não, vem não, vem não. Fala caladinho véi, caladinho, tá pô, foi-me embora véi, olha a casa desse bicho ó, mataram minha avó os caras, vou tomar essa base aqui véi, que errei, se liga tem um bicho ali ó, se liga. Vou pegar uma pedinha ali ó Não What the f**k A few moments later Uhul Porra, pelo amor Vou matar os dois, vou matar os dois véi Se liga, bem caladinho ó Toma aí ó, olha aí, olha aí, matou Me cai meu, me pique Lock me Sinta a peixeira, sinta Olha 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 só Toma aí ó Ai, tomei a base, moleque. É minha, é meu. Eita, agora a bala vai comer, hein? A porra. Eu não vou comer. Eita, uma cabeça aí. Se liga. Toma. Olha a bomba aí. Olha. Eu estou vindo por você! P***** me! Passei o rosto nos cabos Oh my god Oh my god, é isso mesmo Oh my god, vem atrás de seu amiguinho Oh meu deus, seu amigo que tá ali Caído, e agora? Onde é que o cara que tá matando, tá? Toma aí Tem demência? Roubei seu amiguinho Que você tentou salvar Oh my god, você tá aqui caído Eu vou pegar seu dinheiro também, seu ladrão Eu sou ladrão, rapaz Não gosto de trabalhar não Caralho, é uma onça ali, ó Eita Eita Olha, matou a onça aí, ó Me com medo Oxa, o bicho é me atradinho aqui Vai me matar Vai daqui Sai daqui, seu demônio Morre Puxa por mais O que é, mochi? É mesmo? Tá me vendo não? Tá cego aí? Oxi, olha o bicho só, isso aí ó, tá cego o cara, não tá me vendo não, vamos levantar Oxi, rapaz, o que é isso? Ai ó, o cara me viu depois, o cara me viu Eita, o que é isso? E aí mano, a poa Eita me não dá, a poa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apoa! 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 Olha o tigre aí, velho! Oxê, o tigre aí matou, velho! Tem uma história de uma criança que morre de fome...